Você tá no comando, cara, você manda nas coisas aí, eu vou atrás de você, beleza? Ok. Então beleza, vai na frente, chefe! Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo se confere mais aventuras, jantante, galera. Dessa vez eu encontrei esse garotinho aqui, esse garotinho, que tentou me matar. Aí eu falei pra ele, pra gente fazer time, ele mudou de ideia. E ele tá me ensinando como é que joga esse jogo. Eu tenho um incrível servidor aqui, que você ganha kit pra jogar, e eu apertei barra kit casa, barra kit carro, e eu tô ganhando esses itens aqui, que eu tô cheio de coisa, agora eu tenho que precisar esvaziar. Cuidado com os zumbis que nascejam, porque um hit deles, e tu começa a sangrar. Pode deixar. E eu só tenho uma bandagem. Ah, meu Deus, e agora, cara? Eu tô com medo. Eu tô com medo. E aí, vamos... Você já matou... Ó, então... Peraí, deixa eu matar esse zumbi aqui, safado. Quer ajuda? Matei, matei, matei. E você recupera a vida comendo também, né? Vida? Opa, peguei uma arma aqui, hein? Peguei uma arma aqui, hein, meu camarada? Sério? Peguei, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu mostrar aqui pra você. Peguei uma arma legal, ó. Só que eu não tenho bala. E aí, o que você recomenda fazer aqui, nesse servidor, cara? Como eu já joguei em vários servers, e sou um pouquinho bom em alternate, pelo que eu vejo, a gente tinha... A gente vai ter que ir pra Paradise Punch. Que é bem aqui na frente. Então, vambora pra lá. O que que tem pra lá? Você sabe? Se eu não me engano, pra lá é uma base militar. Então, vambora pra lá. Vamos pra Paradise. Vamos pra Paradise. Opa, carro, carro. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Como assim? Como assim, cara? Eu morri. Ah, meu amigo. Não. Meu amiguinho. Não. Ele tá vivo ainda. Droga, cara. Droga, cara. Eu tava perto do meu amigo. Como é que eu chamo ele aqui pro grupo? Nem o nome dele pega azuis. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tem um player aqui, ó. Aqui embaixo. É amigo? Ele tá aqui na montanha. Ai, meu Deus. É o Beres? Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Peraí. Eu sei o que ficar. Peraí. Era... Se foi o teu amigo, era... O Beres. É o cara da polícia, o cara da polícia, o cara da polícia. Cadê? Entra no carro, então. Vai sentar o PC. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Eu não tô vendo, porra. Entra no carro, entra no carro. Vambora, entra no carro. Vem, vai, vai, vai. Se a gente faça mais um, vambora. Cadê? Qual a direção? O carro da polícia aí, já. Tá vendo não? Não, não tô vendo não, cara. A minha direção tá muito porra, não. Cadê o carro da polícia? É em cima, velho. Ele tá bugado, é em cima. Ah, onde, gente? Caralho, o cara andou. Eu não tô vendo nada aqui. Ele foi pra cidade, foi pra cidade, foi pra cidade. Ah, tô vendo ali na frente, um carro vermelho. É isso aí. Nossa. Não, nem ele não. Ou é outro, então? É um carro da polícia, velho. Para aí, pirada mãe. Para aí, pirada mãe. Para aí. Stop, limite. Para, man. Para esse carro. Para esse carro, é o nome da lei. Para o atiro. Para o atiro, hein. Quer tiro? Você quer tiro? Você quer tiro? Para, para o carro. Para esse carro, gringuinho. Para o carro, para o carro. Eu vou descer, vou descer, vou atirar. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Safado. Eu quero ver o troféu, não. Não. Tô vendo o carro. Safado, vai embora daqui. Come back. Come back. Come back. Eu vou descer para eu tirar no cara, velho. Caraca, cara. Tô tentando achar tua munição aqui, não tô achando. Munição não tá arroa. Nossa. Minha pistola tem bala, velho. Ah, tua pistola. É a pistola, peraí. É só a pistola. Ai, cacete. Tô tomando tiro. Ai, meu Deus. Filha da mãe. Os caras estão debatando? Morreu? Tô tentando recuperar a vida aqui, gente. Caraca, que tensão. Calma aí. Usa um negocinho rosa que chama dresser que você recuperar a vida. Tô usando. Usei. Agora eu preciso ocupar espaço aqui pra pegar tua pistola. Peguei. É o revolver, né? É. 38ão aí. Peguei, peguei. Três balas. Cadê esse gringo? Peguei ele agora. É o cabeludo ali? É o cabeludo? Cadê? Cadê? Tá com granada? Meu Deus. Safado. Tomou uma. Batei. Uuuuh. Die, bitch. Esse outro é amigo? Esse outro é amigo? O cara... Eu aqui. O último tech e o Fatality. Quem é você aqui? João Vitor. Ô, João Vitor. Cuidado, tem mais cara vindo aí, velho. Ai, meu Deus. Caralho, cara. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui, meu irmão. Esse é meu. O deus dele é meu. Motosserra? Ah, vou pegar essa motosserra agora, cara. Vem. O quê? Morreu? Vem, safado. Vai embora daqui. A motosserra é muito boa, cara. Yeah. Sangue. Bom, galera. Vamos encontrar os outros agora. Tem um player ali, tem um player ali. Sai daí, meu irmão. Sai da frente, cara. Uuuuh. Pega lá o loot dele. Pera aí, que filetinho. Vou pegar, vou pegar. Ele tinha crossbow também? Fazia que ele tinha flash agora. Qual que é? É de carro. Ah, ele tinha um flash aqui, que bizarro. Olha a colorida gravada dele. Bom. Que desuado, velho. Vou botar gasolina nesse carro aqui. Deixa eu pegar o kit também. Arra-kit e carro, né? Eu falei que tá vazia a gasolina. Como assim? Toma aqui pra você, ó. Gasolina aqui, ó. Tô descendo. Toma mais uma aí, ó. A gente tem que ir no posto de gasolina pra encher, né? Pelo que eu entendi. Pega essa caminha aí, ó. A minha tá aqui. Tá aí. Beleza, vambora, galera. Vambora. Vambora. Vambora pra treta. Vambora pra treta. Tem terceira pessoa aí, né? Tô, tem terceira pessoa. Tá vendo todo mundo dentro do carro já. Eu tô com um nó de vídeo, um bizarro. Olha quem é essa gangue aí. Vambora. Essa gangue aqui na frente? Olha o cara xingando, mano. Olha o cara xingando. Que a gente te matou. É. Toma, zumbizada. Sai da frente. Bom, tamo chegando em Tacoma, né? Um cara aí, um cara aí, um cara aí, um cara aí. Sai daí, meu irmão. Amiga, amiga, amiga. É amigo? Ah, então entra aí, entra aí, cara. Entra aí, meu irmão. Entra aí. Pô, tá entrando todo mundo. Cabe todo mundo nesse carro, velho. Parece até o de gringuei, pô. Cabe todo mundo. Vambora. O que tem aqui? Bom, e agora? A gente vai... Tem um cachorrinho ali. É um cachorrinho. Bom, passamos por Tacoma. Vamos pra onde? Vamos pra Seattle. Seattle? É melhor passar por cima ou voltar tudo? O que você acha melhor? Subir ou descer? Eu acho que é melhor voltar, velho. Voltar, né? Mas pela pista de kart. Então, vambora. E, pô, de gasolina não tem aqui não, né? Ou tem? Hum, não sei, velho. Vou em Seattle, eu tenho certeza que tem. Mas eu vou rindo a barra aqui de carro. Eu tenho uma... Aqui, ó. Gasolina aqui, ó. Vamos botar gasolina no galão, galera? Quem tiver. Vá, vá, vá. Como é que reabastece? Vou botar na mão. Legal, legal. Ó o burro. Já tira e bota no carro tudo. A gente logo. Let's see. Sempre tenta, hein? Vamos embora, galera. Beleza. Vamos embora. Uh! Só mais. Vamos lá, hein? Vou ligar a rádio. Ô, ô, tem player ali. Ô, tem player ali. Hey, man. Ih, caralho. Quem tá aí? Quem tá aí? Ô, Chiquito. Entra aí, cara. Entra aí, cara. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, cara. Meu Deus, eu subi no nosso carro. Vai explodir o carro. Vem, cara. Entra, velho. Entra, porra. Entra, caralho. Entra, cara. Não cabe, não. Não dá, cara. Vamos para a Seattle. Vamos para a Seattle. Valeu. Tem um carro aqui na frente, hein? Tem um carro aqui na frente. Nossa, encontrei uma galera aqui. Tenta desbugar ele. Tenta desbugar ele. Vamos desbugar. Dá uma porradinha a ele. Só uma porradinha. É, dá uma batidinha. Não deu, não. Não deu, não. Bati, mas não... Ele nem mostra a vida do carro, né? Não. Olha o criancinho aí. Dá para não bugar esse aqui também, né? Vambora. É, é melhor não. Bora, 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 bora. Opa, desbugou. Que isso, velho. Boa. O garoto é profissional. Aí, ô Chiquito. Pega aí o carro para vocês, cara. Pega o carro aí. Vambora em dois. Vambora. Vamos para Seattle. Vambora em dois. Vambora em dois. Vambora em dois. Vambora em dois. Vamos para Seattle. E esse cara aqui na frente? Quem é? Amigo? Não, não deve ser, não. Tchau, meu irmão. Ué, sumiu. Bugou. Nossa, mataram, velho. Sumiu. Vambora, cara. Toma dois carros agora, hein? Uau. Prepara. Ih, tem um carro de corrida aqui. Calma aí. Olha o carro de corrida aqui. Ixi, deixa eu pegar. Vamos fazer uma corridinha. Vamos fazer uma corridinha aqui. Vamos fazer uma corrida. Pega o carro aí, galera. Faz outro carro lá. Vambora em três. Dois. Um. Vai, Leandro. Vai, vai na frente. Vai na frente. Tudo bem. Não tem problema, não. Tem que ter comparação, viagem. Uuuuh. Tcharana. Como é que a música vai ser uma cena mesmo, cara? Já esqueci. Esqueci. Tudo bem. Por isso eu vou cantar. É do Brasil. Uuuuh. Vambora, galera. Vambora. 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 Todo mundo junto. O que ele tá atirando, velho? Não sei. Vamos ver se o cara tá atirando. Vambora, então, hein? Então, mano. Entra aí, entra aí. Vamos pra Seattle. Vai, vai de corridão aí. Vai de corridão. Repara a carro aqui, velho. Muito rápido, cara. Nossa Senhora. Entra aí, entra aí, entra aí. Tira na montanha ali. Tira na montanha. Tira na montanha aqui, ó. Vou pegar o cara ali, ó. Tá atirando no carro. Vai explodir. Vai explodir o caminhão. O caminhão do bombeiro explodiu. Nossa. Puta. Viado. Matei, matei. Atropelei o safado. Bo, bo, bo. Maldito. Vamos pra Tacoma. Vamos pra Seattle. Tá matando a gente, porra. Tá matando a gente, cacete. Entra no carro aí. Entra na montanha. Não, pera aí, pera aí. Quem os caras tá atirando a gente? É inimigo, porra. Tá bom aí. Só de mim, porra. Só de mim, porra. Relaxa. Que isso, cara? Deixa eu dirigir esse carro, então. Deixa eu dirigir esse carro, então. Vambora. Vambora pra cima dessa porra. Vambora. Vambora, de mim. Vambora, de mim. Pega o carro da... Isso. Tá bom. Tudo bem. Admin, faz um código aí de gasolina pra gente, então. Tu matou o nosso amigo. Cacete de agulha, hein, cara? Tudo bem. Vamos esquecer isso. Águas passadas. E vamos pra frente. Cara, é muita treta desse jogo, cara. É o tempo todo. É, é muito massa, velho. E olha que o gráfico é bem simples, né? Mas a gente... Ó, tem um carro ali parado. Os caras na ponte. Vai, vai, vai. Vamos pegar esses caras. Quero saber... Quem é que transa nessa porra. Ó o Dumbledore aqui. Ó o Dumbledore aqui. Ó o Dumbledore. Uá! O Dumbledore já era. O Dumbledore já era. Harry Potter. A cidade é nossa, porra, zumbi. É isso aí. Pula. E agora? Vamos achar os outros players ali. Dá-me a dó. Siga os outros players. Bora, bora, bora. Qual lugar bom aqui pra gente fazer uma treta aqui? Ué, é bom na polícia, né, velho? Mas... O carro aqui, o carro aqui, o carro aqui, ó. Ai, meu Deus. Esse cara da gravata eu já matei, já, cara. O cara da gravatinha tinha matado. Calma aí. Deixa eu... Valeu, valeu. Uuuuuh... Pá! Ai? Não quero saber. Não quero treta. Não quero teta. Não quero teta. Você tem arma? Tem arma? Vamos entrar lá. Tem. Vamos sair correndo, meu amigo. É que até morreu. Olha, ele tá falando pra entrar, apianta a web. Vou matar ele, então. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai, vai, sai todo mundo de mateiro, sai todo mundo de mateiro. Cacete. F1. Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é o cara? Já matou tudo? Eu não sei quem é quem agora. Já, já, já. Entra no APC, entra no APC. Tô dirigindo. Vambora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cuidado aí, cara. O cara tá reparando o carro, tá reparando o carro. Beleza. Como é que você vê a vida do carro que eu não vejo até agora? Tem um player aqui, tem um player aqui atirando. Tem um player, player, player. Safado. Pega esse cara, pega esse... Pega ele. Vou matar na panela, vou matar na panela. Na motosserra. Sangue. Sangue. Vambora. Essa motosserra é ferrada, cara. Entrei, entrei, entrei. Tretas em Seattle. O cara morreu? O cara morreu? Não sei se ele morreu. Não sei nem quem tá mais vivo nesse carro. Que porra? Vários carros. Dá pra desvirar carro? Eu nem sabia que dá pra desvirar. Não. Isso aqui é do cenário mesmo, eu acho. Outro carro aqui, ó. Táxi. Fã de táxi. Quero saber quem é que treta nessa... Quero saber quem é que treta com a gente. Uh. O Damedot tá morto. O Damedot tá morto aqui, cara. Eita porra. Será que ele tem varinha mágica? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem nada não. Tem uma arma aqui, velho. Deixa eu ver se eu pego ela. Deixa eu recuperar a vida aqui. Eu tô... Tomei muita porrada ali. De zumbi. Peraí. Pó. Que lagada que lhe deu agora, hein? Eita arma bolada de caixi. Eu tenho que ter mal. Aí sim. Beleza. Bom, como... Deixa eu ver aqui. Seato... Vamos pra treza. Vamos rodear essa cidade aqui. Vamos dominar essa cidade por enquanto. Bora. Você tava ingerente? Tinha treta lá? Ah, ué. Hum... Não sei. The treta has been planted, como disse o... Beleza. Palpeiro aqui. Uou! Palpeiro aí, tá? Time. Time, 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 time. Então é... Quem é que tá aí? Quem é? Nome. Nome ou sobrenome? É a TG27. É de Portugal? Entrou. É português? É um português? Tá falando? Então tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, português. Vou fazer o seguinte. Eu vou interromper esse vídeo aqui na primeira parte. Pra gente continuar a treta. Então, galera. Dá um tempinho aqui só pra eu despedir do pessoal aqui. Rapidinho. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você puder deixar seu like, ajuda bastante. Se possível, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Pra continuar acompanhando a série de Unturned. E de outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Hello. Stop, man. Don't shoot the guy. Toma. Aw. Woo. Yeah. Não, don't kill. O justiceiro do H111. E o cara tá ali? Stop. What the fuck are you doing, man? Oh, Justin Bieber. Justin Bieber? I'm not gonna kill you because you're Justin Bieber. Can you sing a song? Baby, baby, baby. Baby.